e pronto pessoal estamos em itaubim o ano passado na viagem de vida a chuva só consegui gravar até aqui daqui até em são paulo as filmagens ficaram ruim não é que a filmagem ficou ruim é que o microfone queimou itaubim a terra da manga devagar aqui que se você sai de itaubim tem um posto a polícia rodoviária vamos aí meio dia e eu acredito que esteja na hora do almoço eita delícia que viagem vou passar logo aqui logo para não atrapalhar a filmagem o itaubim oi pousada corujão gotijo foi a viagem de dois mil e vinte e um foi dois mil e vinte e um e a moto deu problema minha serra é branca e deu problema em são miguel dos campos a lagoas o retificador dela deu pau moto não tinha força aí eu perdi lá sete horas para consertar moto aí saí de lá vindo minha lagoinha aí a lagoinha eu puxei aqui para pelo horizonte e aí vim dormir aqui itaubim terra da manga tá gravando tá gravando terra da manga e aí aí saí de governador valadari saí de governador valadari saí de governador valadari era duas horas da manhã aí quando eu cheguei aí em patinha peguei dois ônibus desse da gotijo peço não usando o que andam e patinha abelou eu fiquei no meio dos dois pela cena ele acelerava e acelerava e diminuía e diminuía e assim a gente foi até belo uma hora ele me passar agora eu passava ele e assim a gente foi o meu campanheiro de viagem até belo foi na viagem 2021 foi na viagem 2021 deixa eu dar logo essa ventala porque aqui tem a ponte vamos logo aqui ó desafoga o trânsito e talbim olha o rio de itaubim eita o rio tá cheio tá ó será que tem peixe aí? esqueci não vamos simbora nossa parada vai ser lá em Teófilo Antônio pra reabastecer aí em patinha a gente só completa o tanque dá 115 km e tem o flotão pra ir patinha porque de patinha pra belô dá 209 aí não vai ter como parar pra abastecer polícia rodoviária polícia rodoviária 500 metros todo mundo comportadinho ninguém passa ninguém e eu ainda tô com a capa de chuva que ainda tô cabrito por esse tempo tá aquele mormaço tá gravando? tá, tá gravando tá aquele mormaço e pode ser que chuva de novo aí bota a capa tira a capa bota a capa tira a capa é melhor ficar lá com a capa logo mas já está fazendo calor tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira Olha aí pessoal, que maravilha, tá gravando? Tá gravando, olha só que coisa mais linda, lá em cima é uma floresta, lá em cima Que delícia, olha que imagem, curidão Eu gosto é assim Vamos embora, chegou a hora Tchau 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 Vamos embora aí, você gostou? Rapadura é doce, mas não é mole Oi, devagarzinho aqui, devagar, 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 devagar Vamos parar ali em Teófilo Antônio pra almoçar Volta 30km só Vamos lá Vamos lá O viagem tá show de bola Olha a sua filha de carreira Imagina Se é a 116, você não vai ver isso aqui em lugar nenhum É aqui que na 116 todo mundo se encontra Seja do nordeste pro sul, do sul pro nordeste 116 é a rainha dos carreteiros Já tem umas 10 carreteiros aqui Eita, retrovisou o trabalhador Quase levou o retroviso na placa ali E assim nós vamos A viagem tá show de bola Mais um videozão pra você aí A motoca tá se comportando muito bem Graças a Deus Tudo certinho Tudo certinho Devagar que eu tô com fome Confesso que a Que a ginástica tá doendo Papa Juliette bravo Sexto Juliette primeiro negativo Olha só que complicação a placa do carro cidadão Vamos lá pessoal, vamos embora Nós temos muito que andar Na volta eu quero te mostrar Vamos lá, vamos dar um bote aqui Vou se livrar desse caminhão aqui Na volta eu vou te mostrar As curvas cabulosas de Muriahé Eita meu amigo Não brinque não Aquela curva de Muriahé A fama Entre os caminhoneiros é muito grande Vou dar uma distância aqui Porque tem muito buraco aqui Na pista Ok pessoal, ok Daqui a pouco a gente volta Vai chegando ali até o Florentone Volta mais alguns KM Aqui não é a terceira faixa Acostamento A traseira de uma carreta na 116 E aquelas imagens Essa rocha aí É o cartão postal aqui de Medina É bonita demais meu amigo É muito bonito Muito bonito Deu uma brechinha meu amor São muitas, muitíssimas curvas Oi Vou afastar um pouco dessa carreta aqui Que tá muito, muito próximo Pessoal, daqui a pouco a gente volta Valeu Fui Voltamos pessoal Voltamos Estamos agora Estamos aqui em Governador Valadares Vamos deixar a 116 E vamos adentrar na 381 E vamos adentrar na 381 Sentido aí, patinga O viagem tá show de bola, tranquilo Graças a Deus E nós vamos Vamos Adentrar aqui na 381 Ai que preguiça Ai que preguiça Olha ela aqui Seguindo em frente Vai pra Governador Valadares Eu nunca fiz esse trecho descendo pra São Paulo Qualquer eu vou fazer ele descendo Eu tenho ele subindo A 381 Vamos embora Vamos embora Ela é 381 até Belo Horizonte De Belo Horizonte Da São Paulo É a Fernand Dias Um inscrito do meu canal me fez essa observação E patinho que eu acende dois De Belo Horizonte Trezentos e dois Vamos embora Vamos lá 381 Vamos que vamos Eu nunca desci De Belo Horizonte De Belo Horizonte Pra São Paulo Mas Qualquer dia desse a gente Passa esse trajeto descendo direto Caratinga Caratinga Muriel Leopoldina Realeza Três rios Volta a redonda Vai sair lá na Vai pegar a 116 Acima da Serra da Zarara Vai lá pra ir Vai chegar Conhecer Veio Coincido Seatral Veio Coincido 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 E aí, só eu! Uhul! Vamos que vamos! Pessoal, quando tá chegando ali em empatia, a gente enrola também, então. Já vai tá... Já vai dar cinco horas. Precisamos andar. Valeu, valeu, valeu! Fui! Espera aí, espera só um pouquinho só. Deixa eu gravar mais um pouco pra você aqui. Essa entrada aqui é da 381. Oi! Olha o cor do sol, hein, Minas? Valeu, pessoal! Valeu, valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!